E para o cálculo da carga instalada de uma unidade consumidora, deve ser feito o somatório das potências nominais de iluminação, aparelhos eletrodomésticos, motores e outros. A estação de carga para veículo elétrico e demais equipamentos elétricos em condição de entrar em operação. No caso esse daqui, olha, não devem ser considerados os aparelhos reserva. O que a norma está querendo dizer com isso, Anderson? Então, por exemplo, você tem uma edificação, um condomínio, por exemplo. Nesse condomínio existem, muitas das vezes, dois motores para atender a caixa d'água. Só que esses dois motores, muitas das vezes, nunca funcionam ao mesmo tempo. Ele é só de backup, reserva, porque um apresentou problema, o eletricista lá do condomínio, enfim. A equipe da manutenção vai lá, gira, a chave seletora para a bomba 2 e aí a bomba 2 começa a operar e não falta água no prédio. Então, esses dois motores nunca vão trabalhar simultaneamente. Eles têm esse entetravamento. Então, nesse caso, esses equipamentos reservas, eles não devem ser levados em consideração no cálculo.